Olha pra mim, olha pra mim filho, olha pra mim, olha pra mim O diabo tem preparado um laço muito grande para a tua vida Mas Deus manda te dizer, ele te trouxe aqui nesta noite Pra saciar a tua vida espiritual com o pão quentinho do céu Abraxam, 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 olha pra mim, olha aqui pra mim Estou te tirando da caverna nesta hora Estou te tirando da caverna nesta hora E nesta hora, quero eu escrever o teu nome no meu livro, assim diz o Senhor Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Você já é querente ainda não Olha aqui pra mim Você saiu dos caminhos do céu, não é isso? Mas Deus nesta noite Ele marcou um corpo A segunda que você está enfrentando é porque você está na caverna Mas se Ele está tirando vocês dois dentro da caverna agora Você quer receber roupas novas do papai do céu agora? Levanta tua mão e aceita Jesus como salvador Você também Quantos podem adorar o nome do Senhor? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar o nome do Senhor? A razão está com as coisas aqui Espera aí, olha aqui pra mim Fala comigo Jesus Eu te aceito Como meu salvador Escreve o meu nome No livro da vida E nesta noite Pela Tua Palavra Eu saio da caverna Aleluia Joelho, nome de Jesus Nobre o joelho Nobre o joelho Você Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Levanta tua mão Fala Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como meu salvador Me tira da caverna Já saí pelo poder de Jesus Cristo Eu te aceito Como meu salvador Eu te aceito Como meu salvador Toma o seu joelho Em nome de Jesus É o maior milagre Aleluia Tem pessoas aqui Que já estão sendo curadas Pessoas poderão ser anestesiadas Aqui neste momento Aleluia Se você Estiver sentindo algo diferente Deixa o Espírito Santo trabalhar Deixa ele trabalhar Receba em nome de Jesus Receba Seja curado agora em nome de Jesus Nesta enfermidade Seja curado agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu só coloco a mão na cabeça Se Jesus me organizar Aleluia 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 Tem mais um casal Para Jesus aqui ainda Tem mais um casal Aqui para Jesus Tem mais um casal Você já tem que Vem aqui Você vem aqui Aleluia 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 Tem uma glória Tem uma glória tremenda de Deus Aqui irmão Tem uma glória tremenda de Deus Aleluia 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 Olha aqui para mim filha Olha para mim aqui Olha para mim O irmão fica atrás dela aqui Olha para mim Olha para mim Você tem vivido alguns dias dentro da caverna Não é isso? Mas Deus nessa noite está te tirando da caverna Olha aqui para mim Deus tem ouvido o teu clamor A tua oração tem chegado até Deus Levanta tua mão Levanta tua mão Olha para mim Pode olhar Deus tem ouvido o teu clamor Receba agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba agora tua pintura em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora 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 Olha o que Deus vai fazer Olha aqui Olha o que Deus vai fazer Olha só Olha o que Deus vai fazer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Se preocupa não Eu só falo com a mão na cabeça E Jesus vai organizar Está vendo o número 1 Olha aqui para mim Quer que o teu nome esteja escrito no livro da vida hoje? Quer receber roupas boas agora? Quer receber uma sandália nova no teu pé? Levanta tua mão e acerta Jesus como teu Salvador Aleluia Continua com a tua mão levantada Tu esposa Olha para mim Quer ajudar o teu esposo na obra de Deus? Aleluia Quer receber roupas novas? Sandália nova? Levanta tua mão e acerta Jesus como teu Salvador Fala assim Jesus eu te aceito Jesus eu te aceito Jesus eu te aceito Como meu Salvador Como meu Salvador Escarpa não do livro da vida Abre seus joelhos em nome de Jesus E recebe roupas novas em nome de Jesus Vai para mim filho Diz assim Jesus eu te aceito Como meu Salvador Escarpa não do livro da vida Abre seus joelhos também Aleluia É festa É festa É festa Todos podem adorar Todos podem adorar Levanta a mão e adorna e glorifica Glória a Deus Amém 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 As coisas tremendas estão acontecendo aqui Deixe você de camisa listrado Deus está em nome de Jesus Venha aqui em nome de Jesus Deus marcou o encontro hoje aqui Deus marcou o encontro hoje aqui No Maria Carolina Traz a festa aqui irmão Hélio Carabachão, Carabachão Assista Tem que achar o encontro aqui Memorando de Jesus Aleluia Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite Aleluia Carabachão, Carabachão, Carabachão Carabachão, Carabachão As dévias Amém Amém Carabachão, Carabachão, Carabachão Carabachão, Carabachão Carabachão, Carabachão Carabachão, Carabachão Milagre está acontecendo Milagre está acontecendo Eu já estou sentindo Milagre está acontecendo Milagre está acontecendo Milagre já está acontecendo Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Você sabia, filho, que eu tenho uma obra tremenda na tua vida? Você sabia disso? Arabra canta, arabra chão, darabra com as neves. Te trouxe hoje, iria me cantarabra chão. Para falar contigo cara a cara. Porque o teu nome já está no livro da vida por causa da oração da minha serva. É verdade. Tem uma obra muito grande para realizar na vida de vocês dois e ela já sabe. Olha aqui para mim. Você tem passado alguns dias dentro do vale, dentro da caverna. Mas nessa noite eu estou te tirando para fora. Vou te abençoar financeiramente. E vou te fazer de você um obreiro na minha casa. Quer receber roupas torres agora? Levante o teu nome, aceita Jesus como teu salvador. Diz Jesus, eu te aceito. Tu é o meu salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Ajoelho em nome de Jesus. Abraça ele. Abraça ele. Abraça ele. Um minutinho para você adorar. Levante a tua mão. Levante a tua mão nesta noite. E adora em nome do Senhor, pelo amor de Deus. Adora em nome de Jesus. Seja batizado agora com o Espírito Santo Seja batizado agora com o Espírito Santo Você que é batizado agora com a boca na tua boca Seja batizado agora Seja batizado agora Você que é batizado seja renovado agora Seja renovado agora Seja renovado agora Seja renovado agora Oh, aleluia Oh, aleluia